E aí pessoal, tudo tranquilo? Hoje estamos aqui em Sabará Acompanhando as super movimentações de trens Da velha e da Vale O trens aqui acelerando forte em alta velocidade Subindo e descendo essa rampa aqui pessoal Tá vindo um trem ali que acabou de sair do túnel Já já vamos lá ver o tren entrando lá dentro galera Então assiste o vídeo até o final que tá bem interessante Bora acompanhar Esse aqui tá pra dar uma chuva de comandado Aí galera, esse aqui tá grande Tá vindo e colocou a Troll Provavelmente me daram dois trens aqui pessoal Então se o tren tem 86 vagões Esse aqui deve ter 172 vagões galera Dois trens rentados Topo demais, olha a velocidade que passa aqui Passa em alta velocidade mesmo Deixa o rampa aqui descendo Bem da hora né Passa em alta velocidade mesmo A CIDADE NO BRASIL 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 E agora vamos lá para a boca do túnel, lá do lado, para a gente poder registrar o trem entrando lá, galera. Partiu! Aí, galera, o trenzão entrando no túnel, ó. Deixa o like, hein. E aí, galera, sente a pressão da Dash. Não esquece o like, não, hein. Aí, ó, mais um vazio em alta velocidade. E aí, ó... E aí, ó... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.